Super Mario All-Stars A gente vê aí todo mundo na festa Olha aquele Toad ali, que feliz Essa aqui é a versão de Wii Que na verdade é basicamente uma ROM de Virtual Console Rodando Tipo, os caras que dumparam esse DVD Ele tem tipo, 3 Mega É, exatamente Ele é um DVD com 3 Mega É legal pra ter, porque ele vem com um livrinho Esse Mario All-Stars de Wii tem um livrinho legal Com as fotos Sim, ele vem com um livro e com um disco de trilha sonora É, um CD de trilha sonora Assim, não é nada, meu Deus, que coisa magnífica Mas pra quem é fã do Mario É uma coisa curiosa, pelo menos É, é legal Então, vamos jogar o Mario Lost Levels É, tem Mario Game Você vai jogar com Luigi, né? E Mario Verde Game, é John Leggizamo Game John Leggizamo O Bobby Hoskins Ninguém gosta do Bobby Hoskins Nem é a mãe dele Rambo Game, né? Tem aquela ROM pirata que é Rambo Game Cuidado com o cogumelo venenoso É, esse cogumelo... Quando eu era pequeno a primeira... Não, mano... Não, mano... Quando eu era pequeno a primeira vez que eu joguei Eu fiz exatamente isso Eu falei, nossa, o cogumelo! Nossa, esse cogumelo é roxo Ele deve ter algum bagulho especial Só que no NES ele era meio marrom, assim Ele parecia tipo... Meio a cor de um gumbum É, a cor é mais parecida, cara Porque esse jogo aqui, eles usam uma engine que é meio... Você não sabe se a física parece de Mario 3 Ela é uma mistura de Mario World com Mario 3 Eu não sou muito fã dessa engine, cara É meio difícil, cara, até de jogar É, a resposta, ela lembra mais a do Mario World Só que no Mario World você tem um negócio de power-up e tal Então, é tudo diferente Parece resmungamento nosso É, mas não é não, cara É porque a sensação é um pouco diferente Esse jogo... E pior que antes de gravar você tava mandando mal bem, né, cara? É Não, agora vai Até porque tem um checkpoint aqui, né? Olha Droga Agora vai Não, foi sem querer É... Esse jogo chama Lost Levels porque ele não saiu nos Estados Unidos de cara, né? Esse é o Super Mario Bros. 2 original É Depois... Que tipo, na verdade, é igual o 1 com fases bem mais difíceis E acharam que os americanos eram muito mongóis pra conseguir passar de fase É mais ou menos a história do Final Fantasy, né? Você tá ligado que o Final Fantasy teve um Mystic Quest nos Estados Unidos Porque... Tem fogos de artifício, né? Se tem, né? Verdade, eu fiz um... 55 É Vamos, vamos ver... Eu acho que tem Porque ele é igual ao Mario 1 Vixe, não tem não Olha, os caras até... Tapa na... Tapa na face Isso é igualzinho do Mario 1 Eles nem se esforçavam Eu acho que uma coisa... Assim, acho que não só pelo fato do jogo ter ficado mais difícil Mas o fato dele ser tão parecido, assim, pelo menos graficamente ao... Deve ter afugentado, assim, a Nintendo of America deve ter falado Pô, como é que a gente vai lançar um negócio igual, assim? Eu dei uma entrevista do Miyamoto pra um documentário da BBC Chamado All Traitor's Fortune É... Não, peraí É aí, boa É aqui mesmo, cara Cuidado pra não cair, mano Jamais caírei E nesse documentário Ele fala que foi porque eles achavam que o público americano não ia gostar Tanto de um jogo igual Quanto de um... Vai Boa, garoto Tanto de um jogo igual quanto de um jogo... Vai É difícil esse Warp Zone aqui Não era assim no antigo, né, cara? Ah, sabia, cara É traiçoeiro, cara, esse jogo Então, e ele falava que era tanto pela dificuldade quanto pelo jogo ser muito igual E o... E é meio que verdade, né, cara? É que hoje em dia as pessoas só querem a mesma coisa, assim É Mas naquela época, assim, você só tinha o Mario 1 Então qualquer coisa que saísse como o Mario 2 É, mas cara, esse jogo realmente é muito difícil, velho Sim Por que esse jogo é tão difícil? Porque ele... Eu acho que a ideia dele era ele ser tipo um DLC de hoje em dia, sabe? Ele era basicamente uma expansão com fases... Cara, o DLC... Depois a gente vai jogar Mas o DLC do... Do Luigi pro New Spider-Man Brasil é difícil, cara É bem difícil Então, eu acho que eles pegaram mais ou menos essa ideia Que os DLCs eram... Não era pra ser, tipo, tudo na mãozinha aqui hoje em dia É Na verdade eu acabei de lembrar de uma coisa A gente tá fazendo o caminho errado Não Tinha um pé de feijão ali atrás Ah, é? É E qual a diferença? Tá, vou sair por aqui, vai Antes que a gente morra Que o pé de feijão ele te leva pra um outro lugar Pra um outro Warp Zone Ah, é? Você pula, tipo, pro Mundo 5 Ah, mas... Eu não lembro exatamente Eu tô chutando, mas... A gente não ia conseguir terminar esse jogo mesmo? Nem ideia, né? Mas... Uma das tristezas é que ainda não lançaram o Mario All Stars pro Wii U, né, cara? Pro Virtual Console Cara, eu acho que eles vão acabar lançando Mas eu ficaria mais feliz ainda se eles lançassem as versões originais de NES dos jogos Hoje mesmo eu tava conversando lá com o Gabi, cara E a gente tava conversando Seria muito legal se a Nintendo trabalhasse com bundles, né, cara? Pro... Pro Virtual Console do Wii U Então, por exemplo, se eu tivesse o bundle do Mario, custar, sei lá, 10 dólares Isso pega vários jogos E você pega todos os Super Mario Bros de NES Ah, seria legal, cara Valeria muito a... Puta que pariu Valeria muito a pena e, mano, pra molecada ia ser... É, ia ser da hora Mas... Esse DVD foi em edição limitada, cara É Então... Acabou, acabou Acabou, já era E ele é muito... Ele vem numa caixinha mó legal, assim Aquelas que você abre, assim... Ela é tipo um livro e tal É Assim, a Nintendo fez mó trabalho legal E vendeu, acho que na época, custava 30 dólares, né, cara? Mas foi difícil de conseguir Eu comprei a minha no eBay Mas quando saiu, assim? Semana de lançamento Eu comprei no... Na CD Universe, cara Tipo, um dos últimos... Foi num backorder deles Que eu acho que alguém cancelou um pedido e daí veio Ah, da hora Porque já tava esgotado Eles mesmos me mandaram e-mail falando que eu não ia mais receber Daí do nada, chegou em casa E eu não tô reclamando, é porque... Finalmente Porque apesar de eu já ter Esse jogo, tipo, três vezes Eu tenho ele no NES Eu tenho ele no Super NES E eu tenho ele no... Ah, mas a versão de NES O original é bem melhor, cara Ah, sim Eu não reclamo, assim, da dificuldade Mas... O... Então... Eu acho que seria meio frustrante, né? Eu não sei se é parte da nostalgia Que faz gostar tanto da versão de NES, cara Mas a versão de NES, ela tem um charme E a versão de NES parece mais difícil Não, o jogo é bem mais bonito, cara No NES Por mais que eles tenham dado essa recalcitada nos gráficos Eu não... Eu acho que Mario 1 e 2 eles não combinam com gráficos De, sei lá, Mario... Os bonecos tipo Mario 3, assim Exatamente Esse bonequinho é muito definido, né? Esse cenário do Super Mario World aí É, o fundo, né? Porque esse cenário combina com o mundo do Super Mario World Que tem várias camadas Tem coisas... Agora, uma coisa de Mario japonês é isso Quando você tá com... Tipo, eu tava com a flor e tava grande Sim Você perde tudo Eu perco tudo, cara? No Mario 3 japonês você perde tudo No Mario 3 americano... É tipo você perder no programa do Silvio Santos, né? Tipo, você perde tudo, velho Exatamente A porta dos desesperados, cara É Vou chegar lá com uma mão na frente e outra atrás, ó É, você vai ter que ir pro modo retardado e sair correndo, cara E é legal porque esse Mario também tem muita... Uma coisa que japonês curte muito Ele tem muita caixa perdida, cara Tipo, caixa de item, essas coisas Aquelas que você tem que bater no vento Ó, isso, por exemplo Tipo, ninguém quer ver o... Thank you! Tipo, ninguém quer ver o Toad saindo do saco É, é verdade Você vai achando que é um saco mó de boa lá, né? De guardar alguma coisa É um Toad É, imagina Você chega em casa Tá tranquilo Daí vai... Ah não, é o Toad Tipo, estragando Estraga a festa Falando que isso é horrível Você tá chegando cansado do trabalho Toad Um Toad enchendo o saco Mentira O Toad é da hora, cara Eu gosto dele, cara Eu gosto do Toad Mas é engraçado como o Toad Ele ganha muito mais personalidade Assim, no fim do Super NES, né? Tipo, com o Mario RPG E Mario 64, assim Não, Mario 64 Ele é... Ele é importante, né, cara? Sim Ele até te dá algumas estrelas Acho que... Três estrelas do jogo É o Toad que dá, assim Porque acho que eles... Mano, é muito engraçado Eles falaram Não tem mais pra onde botar Não tem onde botar as estrelas Tipo, já fechou os mundos assim E acho que eles tinham lá Não Puta Droga Ele tinha lá Puta, a gente já... Já achou onde botar 117 estrelas Faltam três A gente vai ter que fazer mais uma fase É Não, não Mas se fizesse mais uma fase Ia ter que ter seis estrelas, né? Não, porque eu acho que tem um total de seis estrelas pelo castelo, né? Três com o coelho E três com o Toad São duas com o coelho Não são três? São duas, eu acho, cara Com certeza que são duas do coelho Três com o Toad Eu lembro que tem uma do coelho naquela parte que tem água Mas então, aí eu acho que não ia ter graça Se eles colocassem mais uma fase Pra ter seis estrelas Na verdade não, sete Porque são seis estrelas de missão E uma de pegar cem moedas E tem as especiais de power-up, né, cara? As fases especiais de power-up Ah, as fases de, tipo De descer o tobogã lá, né? É É, eu acho que eles fizeram uma conta legal Acho que Deve ter sobrado, assim, umas duas estrelas Falar, ah, vamos dar pro Toad aí Vinde que ele é brother Não, e é engraçado porque, assim Você fala com ele As primeiras três, quatro vezes Ele não serve pra nada Você começa a ignorar ele no cenário Daí sem querer Uma vez você fala com ele Ele te baila e te dá uma estrela Daí você fica Mano, será que eu perdi outras estrelas Com esses cogumelos doidos? E é uma coisa que, assim Acho que algumas pessoas não Cara, as pessoas vão atrás, né? Dos facts e tudo pra saber Mas na época quem não olhou Mano, nessa época não tinha facts Isso que Tinha, cara Não, não, não No MCC T4 Tô querendo dizer Mas na época do Mario 2 aí Ah, no Mario 2 não tinha Não tinha fact, cara Imagina você achar esses cubos perdidos É, você não achava Hoje em dia você vai lá Baixa um guia em dois segundos E já era Gamefax com guia pra todos os cubos do mundo Do mundo Não, hoje em dia você vê uns gameplay, né? Pô, como é que... e agora? É só tudo de fé, né, cara? Não É, acho que essa parte é impossível Tipo essas coisas, cara Eu lembro que esse jogo tem um... Meio troço, parece Catmario, né, cara? Aquele de... De browser, tá ligado? Que você anda e... A plataforma some, assim, você não... E agora? Será que dá pra pular? Ah, tenta pular nas estrelas Tipo, é... Do game over? Não E não esquece de pegar o cogumelo, cara Vou pegar Esse cano aí antes não dá pra entrar, né? É Que eu acho que você volta lá em cima Tipo isso, cara O jogo te força a fazer algumas coisas É, meio traiçoeiro Eu não gosto desse fundo, cara Eu também não Eu prefiro tudo preto Ah, não Eu saio aqui Tenta pular onde tem as estrelas Porque eu lembro que tinha umas indicações Tipo, tenta dar uma cabeça... Aí Que era onde tinha estrelas, cara No Super Mario Bros 2, assim Muito traiçoeiro esse jogo, cara Né, esse jogo é na trairagem, cara Ele não liga pra você Ele te odeia Ele não é seu amigo, esse jogo Você joga... Ah, 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 ah É porque os... Os controles são ruins, cara É, ele tem o delay, né? Tem o delay, cara É E, cara Antes que alguém comente A gente sabe que a gente joga mal Eu não gosto do controle do Mario Starrson Fala que a frescura é minha Mas eu não gosto, cara Eu nunca... Eu nunca gostei Sei lá, eu tinha de Super NES E eu... Pelo que eu me lembro, assim Parece que a jogabilidade era melhor Mas não tem nada a ver Porque é a mesma ROM, né? Não, é a mesma E o dump da Nintendo é perfeito, assim Em termos de desempenho e tal Ah, cara Eu fico... Eu fico... Chateado que eles fizeram Até hoje eu não entendo Por que eles não fizeram Com a versão original É que não era que nem hoje em dia, né, cara? Não, porque eu acho que na época, cara A galera até... Preferia ver o jogo Com os gráficos melhores E... Ah, é que nem hoje, né, cara? A gente chora, mas... A maioria dos jogos tem a versão HD E é normal Essa é a diferença Ué É que... Mas alguns ficam uma bosta Tipo Silent Hill HD Collect Nossa, é verdade Ficou horrível Ah, eles mataram um dos melhores jogos da história, cara Mataram, né? Mas e aí? Você diria que vale a pena alguém caçar esse Mario All Stars? Vale, cara Ou mandar uma carta pra Nintendo, assim Tipo... Quando for responder um clube Nintendo Alguma coisa Falando... Ô, Nintendo, lança o Mario All Stars Não, podia lançar a versão de... Acho que eu gosto do Mario All Stars De... O Wii Porque... Ele vem numa caixinha bonita e com um livrinho da hora Mas... Você gostou... Você acharia legal ter ele no Wii U e tal? Sim Mas... Com as versões... As versões originais Se tivesse as versões originais num bundle Seria tipo... É Um sonho, né? Um sonho Concordo Não, um sonho é... Sim, mas eu acho que assim A prioridade, eu acho que eles... Passei por cima Continua reto? Ah, eles arrumaram Não tem um mundo menos Beleza Então pra fechar A gente pulou por cima da bandeira E já era